AÊ, pega a referência mas não copia o tema não filha da puta É o Tidark porra! Piitions pirâmicas! Cavalga por cima esguichaná Melando a ponta do cacete Trepela trepa sai leite Trepela trepa sai leite Melando a ponta do cacete Trae, trepla trepa sai leite Já pela trepa sai leite, melando a ponta do cacete A vaga fosse mais guixana, melando a ponta do cacete Já pela trepa sai leite, melando a ponta do cacete Minha mãe sempre fala, nesse mundo é pequeno, meu filho vigia Toma cuidado com o dia a dia, toma cuidado com o dia a dia Depois que aconteceu, meu parceiro logo aflita Fiquei famoso, tenho mídia, olha que coisa bonita Elas vem de ré no quibe, igual curupina Elas vem de ré no quibe, igual curupina Ela vem de ré no quibe, igual curupina Fiquei famoso, tenho mídia, olha que coisa bonita Elas vem de ré no quibe, igual curupina A vaga fosse mais guixana, melando a ponta do cacete A vaga fosse mais guixana, melando a ponta do cacete Trapela trepa sai leite, trepela trepa sai leite Trapela trepa sai leite, melando a ponta do cacete Minha mãe sempre falava, esse mundo é pequeno, meu filho vigia Toma cuidado com o dia a dia, toma cuidado com o dia a dia Depois que aconteceu, meu parceiro logo aflita Fiquei famoso, tenho mídia, olha que coisa bonita Elas vêm de re no quibe, igual curu pira Elas vêm de re no quibe, igual curu pira Elas vêm de re no quibe, igual curu pira Fiquei famoso, tenho mídia, olha que coisa bonita Elas vêm de re no quibe, igual curu pira Aí, pega a referência, mas não compre o tema não, filha da puta É o T-Dark, porra, pisão, pira Ah, ah, ah Obrigado.